E salve salve meus galzinhos, beleza? Aqui quem fala é o Galblox e galera, hoje vai ser o episódio 2 do Catch a Titanic. Desculpem galera, um lag, tá? Desculpem um lag, hoje é a série do Catch a Titanic, e esse vídeo vai ter 10 minutinhos, tá? Por causa que o vídeo lá ficou muito pesado, sabe? Então vai ter 10 minutinhos. Olha meu cabelinho, olha meu cabelinho! E olha meu cabelinho, um safari dog e dois safari cats. Esse é o diamante dois? E bora ir lá pro Trading Plaza, né? Eu volto no Trading Plaza! Meus galzinhos, como prometido, eu estou aqui no Trading Plaza. Galzinhos, vamos! Ixi! Como é, galera? Nossa, tem 30 servidores aqui, não tem ninguém. Já volto, vou pra outro servidor, já volto. Hoje tem pouca gente jogando, né galera? Médio Simulator X tem 63 mil só, sendo que agora é meia-noite e 41. Não é de boa, né? Nossa, vai estar estranho mesmo, pouca pessoa jogando. Está estranho. Mas tá bom. Sempre é 90 mil, 70 mil. Pô, tá carregando, galera. Tá carregando. Como que sai? Ah. Entrou, galera. Se não tiver ninguém, gente, aí vai estar de brincadeira, né? Vou por essa. Pelo amor de Deus, não é presta. Galera, daqui a pouco eu vou parar de falar e vou deixar uma musiquinha aí pra vocês. Aê, tem que ter um servidor que tem, gente. Eu vou parar de falar e vou deixar uma musiquinha aí pra vocês, tá? Eita, que lag. Não é meu celular não, tá, galera? É meu jogo mesmo. Nossa, se eu tivesse com o Overboard, mano, eu ia correr muito rápido. Olha minha velocidade. Ah, não. Tá de brincadeira, carinha. Pegou a barraca que eu ia pegar. Nossa, um Rainbow por 50... Ah, tá. É o preço. Bora colocar esses dois por 150 milhões. Agora eu tento vender, galera. Quando eu conseguir vender, eu volto com vocês. Galera, eu vou decidir vender por 120 milhões. E quando eu vender, um eu volto com vocês. Vai ser tipo um mini pause. Galera, bora pro salve do servidor. Eu vou colocar... Deixa o que eu falo. Um Lucky, White, Doan, Miss, Lucas, Hip Dragon, Guilherme, LLL, Roblox, Davi, Driposo, Lou Carmozinho, Felipe, X Naikon, Richard, Seat, Matt, Ida de Bacon, God, Beck, 4, 4, 4, 4, 4, blazy guy. Salve pra mim, Corintiano, Darlene, Duda, Duda, Willi, Kudank, Figuri, Kugui, Italo, J, KM7, João Gamer, Kawahiki, Lipão, Lohanji, Lorde Aice, Manu, MC Goku, Murilo, Nicholas, Nicholas, 98, Brasileiro, NPC, Relopio, RIP, Duolingo, RIPX, Pakashi, E pro... É... Oh, já falei errado. É... Salve pro... Chave Flexi 9. Salve pro SKM12LWM. Salve pro Sanho 1 no Call. Agora, bora esperar alguém comprar. Galera, compraram o meu Safari. Muito obrigado. Tá bom. Quando eu vender o outro, eu volto, galerinha, galzinhos. Nossa, galera, muito obrigado. Obrigado. Obrigado, meu coração. Galera, eu vou procurar mais Safari por 100 milhões, por aí. Vou comprar. Falou, já volto. Galera, bora lá comprar os safaris. Eu vou comprar junto com você. Deixa eu ver se aqui tem Safari barato. Não tem... Bora ver se ali tem 200 milhões. Ah, não, não comprei. Se eu vendi por 110. 100 milhões, compra. Comprei. Bora procurar por mais de 100 milhões, né? Tô vendo por 110 milhões, então... Deve compensar. 150. Deixa eu ver. 130. Ah, não, não comprei, não. Né? Deixa eu ver. Outro de 200... Ah, não, de 200 milhões. Deixa eu ver se ali tem. Deixa eu ver. Bora ver se ali tem, galerinha. 150. Ah, vou vender por 150 também. Tá, galera? Bora tentar vender esses daqui e já volto. Tá bom, galera? Desculpa o barulho de fundo, galera. Beleza, aqui quem fala é o Galblox. De novo. Por causa que meu gravador... Desculpa o barulho, né? Minha irmãzinha, chorando. Desculpa o barulho, tá? É... O Galblox, por causa que o gravador falhou. Não sei o que que deu no gravador que ele falhou e o vídeo parou. Aí eu vou colocar esse vídeo por cima. E... Desculpa o barulho de fundo. Bora vim a uma barraca, né? Bora vim a uma barraca. Esse vídeo vai ter... Vai ter... É... Um shiny safari dog. Vai ter... Nossa, minha irmãzinha chorando. Desculpa, galera. Vai ter 4 minutos por causa que o outro tem 6. E, galera, eu vou tentar vender meus pets e já volto. O vídeo não fica longo. Sorteio, galera. Sorteio de... De 20 por uma gema. Sorteio, sorteio, sorteio. Bora, bora. Vai, compra. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Comprei! Não, como que eu consegui? Não, vou conseguir esse. Vou conseguir esse. Tomara que não seja de scumber, né? Tomara que não seja de scumber. Por favor. Tomara que não seja de scumber, galera. É scumber. Eu vou divulgar o nome, ó. O nome dele é... O nome dele é Vitim. É Vitim. Deixa eu procurar aqui no chat, ó. O nome dele é Vitim Guedes. Galera, é scumber. Scumber do caramba, galera. Olha que... Nossa, agora ele tá indo. Scumber, scumber. Ele é scumber, mas ele tá indo agora. Sorteio que eu só tenho 55 milhões. De mim não vem scumber, não, hein, fi? Olha que scumber! Olha! Vocês tão vendo, galera? Olha isso, o scumber! Meu Deus! Será que ele vai vender mais? Tô clicando aqui, né, pra ver. Já volto, galera. Galera, eu vou pausar um pouco. Vou tentar vender meus safaris. E quando eu vender, eu volto, tá? Olha, galera. Comprei esse HC Valentines Beer. Por 16 4 milhões. Vou vender ele por 300 M. Tá, e já volto. Nossa, galera. Esse vídeo passou de muitos minutos. Meu Deus, galera. E galera, salve pro Hugo. É, salve pro Hugo. E, galera, esse foi o vídeo, né? Ó, terminei com 2 bilhões. 2.02 bilhões e com 365 M de gemas. Então, galera, esse foi o vídeo. Falou! Tchau, tchau.